Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom galera, o último vídeozinho aqui do SurfGour, né? Bem lembrando galera que hoje vai ter atualização do Leste Slange, né tropa? Bom, como eu falei pra vocês galera, eu tava esperando né, Splatina ficar aqui online na base Aí ele ficou online e eu vim correndo pra raidar, né? Infelizmente não deu pra esperar ficar de dia, né? Porque ele tava vupando a base pra um chute, ó Ah, mano! Eu já tenho a C4 prendida galera, só que o problema é que eu não quero gastar a C4 Porque senão eu ia gastar muito loot e eu quero deixar esse loot pra ele, tá tropa? Porque eu vou raidar ele aqui online, fazer ele passar um pouquinho de raiva Ó, ele chegou agora na base, meu Deus, é Splatina! Só basta pegar um foco, véi! Corre Splatina, ah, mano! Vai, ele conseguiu correr? Aí tá aberto ali já tropa, será que o Goblin está aqui? Ó, consegui colocar a bomba ali, hein? Se o Goblin estiver ali, não vai sair Ó, tropa, o Goblin caiu, eu não sei, só sei que eu morri na bomba, né tropa? E olha a distância, galera, se eu viro a distância, eu coloquei a bomba lá, né? Mesmo assim, eu consegui morrer na bomba, velho É, o Lestland Lestland, ó lá o Goblin lá, ó Ah, caramba, o Goblin está aqui do lado de cá, trocai Ai, filho da mãe! Ah, a galera é bobeira demais, não podia ter marcado ele Só que daí também seria muito rápido, né, galera? Colocar a bomba já direto no gabinete ali Deixa ele ficar passando um pouquinho de raiva aqui, tropa Vou ver se eu mato ele primeiro, mas umas três vezes aqui, galera Daí ele faz ele ficar passando raiva, né? Agora eu vou deixar ele quitar do servo, né, tropa? Porque ele tem platinho que se eu for raiva, ele quita É, platinho! Ah, nasceu lá, tem cabra lá em cima, boa! Tem nenhum lugar pra entrar aqui, né? Não tem Será que eu vou colocar a bomba... Deixa eu ver, galera, se eu conseguir colocar a bomba um pouquinho mais pra lá, ó Aí já quebra o gabinete Não dá, ó Aqui não vai pegar o gabinete, não, tropa Vai nascer na cama Vai pra aqui, não morreu com a bosta Tá explodindo tudo aí na sua base aí, platinho Cuidado Ah, são dois platinhos, tropa Não é um não, é dois, ó Meu Deus do céu, platinho Cadê seu amigo? O amigo dele já morreu e não tem cama aqui na base Morreu e já foi e se embora também, né? Meu Deus do céu, platinho Galera, eu tô vendo um negócio aqui, ó Acabou até a munição da SPR Uma coisa bem legal que eu tô vendo aqui, galera É uma estratégia deles, ó Isso aqui, tropa, é uma coisa muito boa, viu? Apesar de ser platinho Por isso que eu falo, ó Os platinhos vão dominar o Leste Island, tropa Essa questão de ele colocar uma... É uma... Escada de madeira aqui, ó Isso aqui é uma estratégia, galera Se ele abrir a porta de novo, eu vou colocar a bomba, tropa Só pra ele largar da bobeira Ah, não, platinho! Agora vai se fugir, coitado Ah, galera, mas não é impossível eu morrer nessa bomba de novo Matinho infeliz Ah, pronto, agora eu tô com o tempo de cama Aí ele vai e coloca outro gabinete lá Aí, não deu outro, ó Colocou outro gabinete e mudou de lugar ainda por cima Bom, galera, agora eu fiquei com raiva também Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá na base, eu vou trazer mais três dinamites E agora eu vou raidar direto também Vou raidar as duas para ele estar de ferro ali Mas como eu tava falando pra vocês, galera Aquela estratégia dele colocar a fundação ali Não, é escada, né, tropa? De madeira E colocar a porta de ferro Só que no caso ele deveria ter colocado a porta de steel, né, tropa? O que que acontece? Quando você vai quebrar a porta, galera De steel lá Ela automaticamente vai quebrar a escada de você subir aqui, ó E quando você quebra essa escada, galera Não dá pra você colocar a escada aqui, ó Aquela escada normal que você coloca no jogo Que você fabrica Não dá pra você colocar ela aqui Porque ela fica no alto, galera Ela fica flutuando, ó Tá vendo? Aquela fica aérea A porta Então você não consegue subir na base, tropa A não ser que você raida de cima pra baixo Ah, mano Só daria pra você raidar essa base E você raidar de cima pra baixo Meu Deus do céu, galera Olha isso aqui, velho Ah, mano Vai explodir Nossa, morri de novo Cara, não dá pra acreditar no trem desse, não Olha, o gabinete ficou pra trás aí Bom, galera Eu voltei aqui na base Que agora eu fiquei com raiva Agora eu não tô mais com dó desse Platina, não, tropa Ficabei ficando com raiva aqui Não sei nem se é do Platina Ou se é raiva do jogo, né, tropa? De ficar morrendo daquele jeito, né, bem? Ué, eu tô bem noobzinho mesmo hoje, né, tropa? Não sei se é porque eu tô com Não tava com dó do Platina Que eu ia... Vou doar a base pra ele, galera Aí eu tô bem noobzão desse jeito, né, Platinovski? Mas agora vamos lá de moto, né, tropa? Eu peguei essa moto roubada do Platina aqui Que já sabe, né, bem? O aveladrão Não devolvo, Platina Quer buscar? Vem na base buscar A moto já tá pegando fogo O motoqueiro fantasma É o alfa fantasma, bem Será que eu sou bonitinho, Platinovski? Eu não sou fantasma, bem Eu sou bonito, Platina Lembre-se Se você só é feio Aos olhos da pessoa errada, bem É, Platinovski Nos olhos da pessoa certa Você é lindo e maravilhoso É igual como o alfa, bem Eu sou lindo e maravilhoso, Platina A boniteza Aí, ó Eu tô trazendo aqui 13 dinamites, né, Platinovski? Ih, já sabe, tropa Agora a base do Platinovski vai virar farelo, bem Eu não sei nem se eu vou doar mais minha base, bem Eu acho que eu vou whipar minha base aqui Cuidado que não adianta ficar com raiva do Platinovski não O que vai fumar, Platina? Só que ele eu acho que deixou o lar de cara de ferro, coitado Também não pensou, né, tropa? É porque como eu tava raidando só o lar de ferro Ele pegou o poço só um lado Aí esqueceu do outro Ele deve tá pensando Não, o cara vai vir raidar pelo mesmo lado Então eu vou whipar aqui O outro lado eu deixo sem upar Ah, Platinovski Vamos usar a cabeça, bem Vamos usar a cabeça, né, Platinovski? Porque sua base não vai usar mais não, bem Já era, bem Nem trancou a base, ó Vamos usar a cabeça, Platinovski? Porque sua base não vai usar mais não Já era, bem Ah, bem Acho que agora quebrou o gabinete, galera Não tinha outro lugar pra ele colocar, né Ah, tá aqui no meio, ó Olha lá ele mexendo no gabinete, coitado Vai pra aqui, já era, bem Não tem mais base, né Ele ainda se trancou aqui dentro Esqueceu de colocar a porta Ah, bem Tira essa base a minha Vou nem pegar a luz não, tropa Eu vou dar minha base pra ele Dei um falo pra ele Não, pega o luz da dessa base Tá bom lá e leva pra base Já tem a base Vou ajudar ele a carregar o luz igual Vou até doar a câmera pra ele aqui mesmo Eu ia doar a câmera pra ele lá na base Mas vou doar a câmera pra ele aqui Dele me ajuda a pegar o luz Eu vou ajudar ele Levar o luz dele aqui pra lá Mas Platinovski, onde você vai? A base é sua, Platinovski? Volta aqui, véi Onde você vai, Platinovski? Quer fugir pro loot? Me lembrei muito, galera De quando eu comecei a jogar Last Slam, tropa O que eu fazia? Eu fazia um prédio, né Uma base grande Bem alta De madeira, né Eu não sabia que tinha como Upar a base Esse tipo de coisa Então eu fazia a base alta, né Tropa Com um prédio Porque antigamente não tinha, galera No começo não tinha esse negócio De planador Não tinha L Então o único jeito De você raidar a base De cima pra baixo Era por escada, né Tropa Era um jogo perfeito, galera O Last Slam era um jogo Muito legal Muito top mesmo Então, galera O que aconteceu? Eu fazia uma base Tipo um prédio E colocava uma motoca, tropa Eu pegava aquela motinha Que você compra na 3Zone E o meu baú inteiro, galera O meu baú Quer dizer, meu baú inteiro Meu loot inteiro, tropa Da base inteira O meu loot inteiro Do servidor Cabia tudo Num baúzinho de madeira, tropa Um baúzinho de madeira Por que que o meu loot todo Cabia lá? Porque eu não sabia Que tinha que colocar loot No gabinete Eu não sabia Que tinha que colocar Um gabinete, na verdade, né Minha base sempre caia Decay E aí no outro dia Eu ia entrar Não tinha mais base, né Geralmente eu entrava No final do servidor Já acabando, né, tropa Aí quando eu ia entrar No servidor de novo Já tava tudo resetado Aí minha base já tinha sumido Eu já não entendia mais nada, né Então demorei bastante A gente entender Mas enfim, galera Eu construí um prédio E aí eu pegava Essas motinhas Que eu comprava na 3Zone E colocava essa moto Em cima do prédio, tropa E colocava uma rampa E o meu baú, né O baúzinho lá Com o meu loot inteiro Da base ficava Num baúzinho de madeira O cara chegava Pra raidar O que que eu fazia? Pegava todo o loot Que tava no baúzinho de madeira Pegava a minha motoca Que já ficava abastecida, né Com combustível ali Dava uma rézinha Na moto pra Tinovas Que rampava aquela A rampa da base Do teto da base E sumia embora Galera Ia pro outro lado do mapa, bem E ainda ficava zoando Os caras na rodada de guerra, né, tropa Xingando os caras Falando que os caras Eram tudo nubes Que não me pegavam Não sei o que Blá, blá, blá Que não tinha conseguido Pegar meu luxo, né, galera Pra mim Aquele um baúzinho de madeira Era muito luxo, né, tropa Porque eu não sabia Como é que funcionava o jogo Então eu ficava todo felizão, né Quando eu conseguia fugir Pegava minha motoca E sumia da braquiada, né, bem Ia pro outro lado do mapa Fazia outra base de madeira Outro prédio E novamente Colocava uma moto lá em cima E uma rampa O cara chegava pra raidar E eu saia correndo da base Abandonava a base Pegava meu luxo Minha motoca E acelerava, bem E a moto já ficava lá em cima, Platina Abastecida, viu E a rampa prontinha pra ir embora, bem Esse era o Alphade Antigamente, bem Platina Mas aí o Alphade Foi evoluindo, né, Platina Foi evoluindo, evoluindo Quando eu descobri Que tinha que colocar gabinete na base, tropa Que podia destruir Aí eu fiquei muito louco, galera Aí eu comecei a construir Umas bases mais legais, né, tropa Foi quando eu comecei até A gravar o vídeo de last, né, tropa Eu parei Aí eu saí de base Do Free Fire E comecei a jogar o Last Slam, né, tropa Gravei o meu primeiro vídeo De last Eu gravei, né Já jogava antes Aí eu gravei E postei o primeiro vídeo de last Pra quem quiser assistir também No canal, né, tropa Um vídeo bem antigo Acho que é uns dois anos atrás Mais ou menos Aí eu postei aqui no canal, galera E ficou muito bom, galera Todo mundo gostou do jogo Todo mundo gostou do vídeo E eu também adorei, bem E me vencei no Last Slam, né E agora estamos aqui Até hoje, né, tropa Mas, infelizmente, né O Last Slam Acabou indo pra outro caminho, né, tropa Mas Temos outras concorrências agora, né Outros jogos aí Ó, tropa Trouxe o Platinum House aqui na base Agora eu tô doando a base pra ele Só que acho que ele é bem nubizinho, coitado Pelo jeito que eu acho que ele não entendeu Que eu tô doando a base pra ele E se ele não colocar o gabinete Vai começar a cair Daqui a base também, né, tropa Eu mudei a senha pra ele aqui Perguntei qual senha ele queria colocar Já quebrei o gabinete da garagem Ele não colocou o dele lá ainda não, tropa Aí aqui também Ele tá pegando o loot Mas ele não tá Colocando o gabinete dele, tropa Vou até deixar um carro pra ele aqui Que eu fiz, ó Eu acho que ele não entendeu, galera Que a base vai ficar pra ele Até perguntei pra ele aqui qual senha Coloquei a senha pra ele, né Na base aqui pra ele Algumas portas que eu tinha colocado A senha com a outra conta Eu quebrei as portas Pra ele colocar a dele Mas não sei o que ele quer fazer, galera Esse loot vai sumir tudo dali Já já a base começa a cair e decay Pra ele em base cair e decay É aquela base de três paredes, né, tropa Uma parede dentro da outra, né Duas paredes lá da base bunker Não tem como mais você fazer, né, tropa Porque não dá pra você colocar Aquela meia parede, né Aquele meio teto lá, né, tropa Triangular Na verdade é que esse teto é triangular Hoje em dia ele tá só pra enfeite, né Porque se você colocar ele Você não consegue colocar uma parede do lado, né, tropa Ou um teto em cima dele Se você colocar fica vermelho, né Então tá literalmente pra enfeite É leste sendo leste, né, Platinowski Já doei a gasolina do planador pra ele também E é isso, galera Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e tchau Obrigado Fui, Platin Boa sorte aí no jogo, viu, Platinowski Cuidado com os hacks, viu Tem bastante nesse mapa aqui, véi Valeu Fui